O crime foi a luz do dia. Luciano Oliveira Santos, de 29 anos, foi assassinada a facadas neste motel em Goiânia. Ela era garota de programa e foi morta por um cliente com quem se relacionava aproximadamente dois meses. Os funcionários do motel ouviram a confusão e acionaram a polícia, que chegou rapidamente. O suspeito ainda foi encontrado aqui no local. Ele estava dentro da suíte, trancado, se lavando, para tentar apagar as provas do crime. Durante a prisão, o homem confessou ter matado a jovem e, com frieza, deu detalhes da ação. O motivo seria porque Luciana não queria mais se relacionar com ele. Segundo a polícia, o crime foi premeditado. E, quando terminou a pena, ele veio para o Brasil. Esta garota de programa trabalhava no mesmo ponto que Luciana e lamenta a morte da colega. Era uma pessoa muito doce, carinhosa, humilde, muito batalhadeira. Estava aqui porque precisava, ela vinha de longe, muito longe. Ia e voltava todo dia longe.